Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke 100 D. Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou entrar sendo aqui pra vocês, rapaziada, testando pela primeira vez, mano, esse ninja aqui, família, que tá absurdo demais, né? Todo mundo tá esperando que ele chegue o Despertado lá no CEM do BR e a gente vai conseguir testar ele, rapaziada, com exclusividade, o Shisui Suzano Despertado em Trapi. Nossa senhora, hein, velho? Esse ninja aqui é cabuloso demais. Então se você já gostou da ideia do vídeo, família, e gostaria de ver as habilidades aqui desse Shisui Suzano aqui no canal, Então não se esqueça de deixar o like, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito. É tipo o sininho para não perder os conteúdos de Naruto Online aqui no canal Sasuke Vingador, beleza? Vamos lá, rapaziada, sem enrolação nenhuma, testando pela primeira vez esse Shisui Suzano Despertado. Primeiramente eu quero dar os créditos tortais aqui pro Manu King, né, mano, por ter decidido aqui a conta pra gente poder gravar com ele. É nóis, King, tamo junto, nego. Então vamos lá, rapaziada, a primeira competição que a gente vai testar com ele, essa daqui, ó, ela consiste assim, família, com o Shisui Suzano Despertado aqui em primeiro movimento. O Jiremoto Sininho, esse ninja acabou de chegar aqui no CEM do BR em segundo. O Orochi Grande Guerra Ninja em terceiro e o Olho das Chamas aqui em último movimento. A excelência da competição aqui, tropa, quando você tiver o Shisui Suzano, ó, essas são as habilidades, só dar uma pausa aqui no vídeo. Vamos lá, tropa, sem enrolação nenhuma, testando pela primeira vez esse ninja que é absurdo demais que é o Shisui Suzano Despertado, beleza? E bom, rapaziada, já encontramos aqui já o nosso primeiro adversário, dessa vez o Menor aqui também tá com o Shisui Suzano Despertado aqui em primeiro movimento. Tá vendo aqui o Naruto Cornão, o Orochi Grande Guerra Ninja e o Olho das Chamas, hein, família? Beleza? Que bom que a gente ataca primeiro, eu acho, hein? Bate uma aqui esotérica do Jirai, moleque. Opa, aqui não, meu consagrado, aí tu tá te sacanhando, hein? Vai querer soltar logo aqui o espelhinho, mano. Eu já solto aqui, tropa, vamos ver a passada aqui do Shisui. Nossa senhora, olha o ragadão dele, moleque. Meu consagrado. O bom aqui, família, que tanto o Shisui e também o Jirai, a cada rodada que eu for passando, ele vai aumentando as perseguições dele. Meu amigo, olha o dano desse ninja, né? Olha isso, rapaziada. É absurdo demais, tropa. Tem como não, filhote. Quando ele chegar no servidor BR, o pessoal free vai tudo... Olha o dano desse... Nossa, velho, olha esse boneco, tropa. Tem como não, família, você fica só olhando, velho. Quê? Já ganhei a luta? Ah, não, rapaziada. Então, vamos lá, sem enrolar o som aqui contra o nosso próximo adversário. E, bom, meus queridos, já encontramos aqui o nosso próximo adversário. Dessa vez o menor aqui, ele tá com o Madara Ueda despertado, primeiro movimento. O Kakuzu criação em segundo. O Lida Chamas em terceiro. Também tá com a Rinohara em último movimento, hein? Já vou ativar aqui a esotérica do Jirai. Pode cortar aqui esse plano dele, tá ligado? Vai ser embaçada, velho. Vai bater aqui, tá safe. Pode cortar aqui os bagulhos, né, tropa. Pode ativar aqui a esotérica do Lida Chamas, mano. Assim aqui dessa Rinohara. Porque ela vai ter esotérica duas vezes, porque ele tem chakra, né? Vamos lá, vamos parar aqui essa Rinohara. Tá safe. Era bem o rasgadão aqui do Shisui, moleque. Olha isso, tropa. Olha que absurdo, mano, a perseguição dele. E o amigo, será que ele vai atacar mais uma vez? Ah, ele já atacou já. Por enquanto tá super suave, né, tropa. Eu ativei ali na Rinohara, mano. Não pariu o Matara, porque eu pensava que ele ia dar mais rasgadão, tá ligado? Nossa, velho. Olha o controle do Jirai, moleque. Ele vai puxar aqui as perseguições. Isso. Vai pra cima da Rinohara mesmo, mano. Porque ela que é o problema aqui dessa comp, tá ligado? Meu amigo, olha a perseguição dessa comp, tropa. O bom aqui é que tanto o Shisui como também o Jirai, eles puxam bastante, né, o combo. Olha o rasgadão, tropinha. Pô, mano. Esse Shisui aqui, família. Meu amigo, tá cabuloso demais, hein, tropa. Aí é que a gente fica super suave, né? Olha lá, o Rinohara já caiu. Agora vai vir um Tobirão, né, leque? Então nem adianta soltar esse outro aqui do Shisui. E aí, GG, rapaziadinha. O que vocês tão achando, mano, desse ninja? Pô, tá muito cabuloso, né, tropa. Olha lá, aumentou o ataque do Ninjutsu. Iraixing 6.200 de crítico, hein? Eu, nobre. Então, vamos lá. Sem enrolação aqui, que vai dar o nosso próximo adversário. E, bom, meus crios, já criei aqui nossa segunda comp do vídeo de hoje, rapaziada, mano. Essa segunda compzinha aqui, moleque, ela tá cabuloso demais. Ela consiste mais ou menos assim, tropinha, com o Shisui Susan despertado aqui em primeiro movimento. O Kimimara Halloween em segundo. O Itachiro aqui em terceiro. E o olho da Shemuzuki último movimento, beleza? A gente tá acontecendo como isso aqui, tropa. Se vocês quiserem conversar, eu vou dar uma pausa aqui do vídeo. Então, vamos lá, mano. Sem enrolação nenhuma, testar essa segunda compzinha do vídeo de hoje, beleza? E, bom, minha tropinha, já encontramos aqui o nosso próximo adversário. Dessa vez o menor aqui, ele tá com o Sasuke, né, mano? Rinnei, primeiro movimento. Também tá com os abdos em segundo. Ele tá com o Nardo do Cornão e também o Lando das Trevas, hein? Caramba, ele deu aqui cegueira, moleque. Tá de sacanagem, hein? Vou fazer o seguinte. Vou soltar aqui a presença celestial, mano. Vou o controlor. Vou soltar aqui o Itachieda, né? Aqui nesse Sasuke, tá a Mech. E agora com o Kimimara Halloween. Vou pra cima aqui desse Nardo do Cornão, hein? Nossa, velho, olha isso. Já amassamos aqui o Sasuke dele. Tá safe, hein? Na próxima rodada, você já tá ligado, né, tropa? O que a gente vai poder fazer, moleque? O dano dele vai ser cabuloso, hein? A gente tá agora com o plano aqui do Kimimara. Vocês já estão ligados, né, moleque? Pô, será que o PQ é muito brabo, a família? Ela controla geral, tá ligado? Pô, não vai parar de bater, não, moleque? Que isso, hein? Vamos lá, soltei que eu estou esfuizando aqui pra cima desses abdos. Olha o dano, tropa. Olha o dano, moleque! Rapaziadinha! Vamos lá, sem rolação aqui contra o nosso próximo aniversário. E bom, meus queridos, já encontramos aqui o nosso próximo aniversário. Dessa vez o menor aqui tá com o Madarão em primeiro movimento. Também tá com o Gengibs em segundo. Tá com o Olho das Chamas e também tá com o Sasori, né, lei? Caramba, ele aumentou o Lopudal, viado. Isso aqui não foi muito bom pra gente, não, hein, família? Nossa, o Madarão já solteu esotérica, velho. Caramba, agora que eu marquei, era pra ter soltado logo a prisão celestial, né? Antes dele ter atacado. Vamos lá, moleque, dobro. Que eu vou fazer o seguinte, tropa, ó. Esse momento aqui tá o cooldown. Só tá aqui pra cima do Gengibs, né? Só tá aqui o Izanami. Aí ele já controla. Aí, agora a gente tá de boa, hein? Tirando aqui o plano dele. Na próxima rodada, rapaziadinha, eu vou fazer o seguinte. Vou soltar aqui o... Fazer ruim que se eu soltar esotérica ali pra cima, não vai adiantar, né? Ô, tropa, agora aqui ele vai estar embaçado, hein, leite? O Lopudal bateu duas vezes, tá safe, hein? Se o X-Sui bater, mano, aí é boa, moleque. Ele diminui o coral dele, tropa. Tá de boa, hein? Ah, Madarão, sei por que tu usou até esotérica, meu consagrado. Olha o dano aí que tu vai levar, meu nobre. Já foi de base, agora vem o rasgadão aqui do X-Sui. Nossa Senhora, moleque! Que rasgadão foi esse, tropinho. Cês viram o HP do maluco ali. E no rapidão de base, tropa. Tem como não, família. Esse ninja aqui é absurdo demais, rapaziada. Até é louco. Então, vamos lá, tem um relatão aqui. Vamos aqui pra próxima combi, leite. E bom, meus crias, já criamos aqui nossa terceira e última combi do vídeo de hoje, rapaziada. Essa combi também, ela é muito diferenciada. Ela consiste mais ou menos assim, família. Com o X-Sui-Sui despertado aqui em primeiro movimento. O Hashira manda um novo X-Sui em segundo. O Naruto do Cornão em terceiro. O olho das chamas em último e primeiro, beleza? Só não se dá pra vocês aqui, tropinha. Se vocês quiserem copiar, só não pode ir no vídeo. Então, vamos lá, mano. Sem enrolação nenhuma, testar a nossa terceira e última combi do vídeo de hoje, beleza? E bom, rapaziada. Já encontramos aqui já o nosso primeiro adversário. Nossa Senhora. Dessa vez o menor aqui, tá com o naru do Cornão em primeiro movimento. Também tá com a coxinha despertada em segundo. Ginkaku e também o olho das chamas, hein, tropinha? Nossa, vocês viram a rasgada no X-Sui, moleque? O menor tá sem massagem, hein, tio? Meu amigo. Olha isso, tropa. Cê é louco, mano. Olha isso. Eu vou falar o que desse personagem, rapaziadinha. Cê é louco, mano? Ai, meu nobre. E bom, meus crias. Já encontramos aqui já o nosso último adversário do vídeo de hoje. Dessa vez o menor aqui, ele tá com o naru do Cornão em primeiro movimento. Sasuke em segundo. Ele tá com... Deixa eu mandar nem pra ver. Tá com o Minato e também das chamas, né? Pra safe, hein? Vou fazer o seguinte, família. Vou soltar aqui o olho das chamas pra cima desse naru do Cornão. Se tiver reflexo ou qualquer outra coisa que a gente já vai conseguir tirar agora, né, moleque? Regou, pulou. Aí já consegui controlar o narutinho dele, moleque. Era esse que eu queria. Na próxima rodada... Deixa eu ver o que eu posso fazer, moleque. Acho que eu vou focar aqui nesse Sasukezão, hein? Sem mobilidade do Hacheira quando ela fica por duas rodadas, então... É super suave, né, moleque? E o bom que a gente vai ter esotérica tanto do Shisui como também do narutinho, né? Porque o olho... Ah, mas tá com cegueira, viado. Que merda, hein? Ele ia puxar o chakra e ativar a esotérica dos dois, tá ligado? Acho que tem nada não, troca. Vamos lá, o maldo bateu. Por enquanto tá de boa, hein, família? Vamos lá. Tá super suave. Pô, agora esse menor aqui tá muito fodido, hein? Eu vou te baquear a traca do Shisui-zão, mano. Pra cima aqui do Sasuke. Pra ele respeitar quem é o T-R-Bravo, hein? Vamos lá, moleque. Soltei aqui, ó. Meu Shisui-zão, moleque. Nossa, o dano desse maluco, meu amigo. Que isso, tropinha? Aqui eu tô levando imobilidade, hein? Oh, confusão, perdão. Acho que o Sasuke dá confusão quando bate nele, né? E também pega o nosso chakra. Acho que tá suave. Vamos lá. Olha o rasgadão, moleque. Meu amigo. Vai de novo. Olha isso, Shisui. Meu, vai de novo, de novo, Shisui. Ai, meu nobre. Tem como não, tropinha. Olha esse ninja, velho. Ele tá caindo 300 milhões de vezes, filhote. Tem como não, rapaziada. Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aqui desse Shisui-zão despertado. Pô, achei muito cabuloso, mano. Tem como não, rapaziada. Quando ele chegar no servidor BR, mano, felizmente os jogadores que eles vão sofrer bastante. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder os conteúdos de Naruto Online. Também de Naruto Online Mobile. Aqui no canal do Sasuke Mengador, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, até mais, rapaziadinha. Falou! E aí Inscreva-se no canal E aí